Eu gosto que machuca, eu gosto que tu soca Eu gosto que machuca, eu gosto que tu soca Eu gosto que machuca, eu gosto que tu soca Já fosse um que produziu, mais uma que explodiu Canal, o som da favela, o som da favela Sou de Librela Leão, mesmo assim nós se pegou Pegamos fogo no encontro que eu gostei, ela adorou Quer levar tapa na bunda, TBT da minha foda Na hora do prazer ela veio falar me soca Na hora do prazer ela veio falar me soca Eu gosto que machuca, eu gosto que tu soca Dá tapa na minha bunda fazendo meu quid-shot Eu gosto que machuca, eu gosto que tu soca Dá tapa na minha bunda fazendo meu quid-shot Soca, 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 soca Dá tapa na minha bunda fazendo meu quid-shot C-C-C-Canal, o som da favela, o som da favela